Olá pessoal, nessa videoaula veremos o papel das ciladas no jogo de xadrez Um assunto muito interessante e produz grandes histórias Nesse primeiro exemplo, Alequim e Flor, o Alequim conhecido exatamente por sua força tática Tirando o exemplo de um partido comentado pelo Kasparov Em que ele disse que o Alequim era muito bom Nos motivos táticos e repetia ele em várias diferentes partidas os mesmos temas Aqui o Alequim está melhor com as duas torres bem colocadas, a dama muito ativa E o Flor jogou f6 para desviar a dama da sua ativa posição Depois de dama e3, o Alequim já planeja um golpe na dama de b6 A princípio não aparece ser tão perigoso, porque para onde ele vai tirar a torre de c para dar o golpe? Então seguiu, torre de a d8 e depois de torre toma d8, torre toma d8, no Flor está bem tranquilo Porque não há nenhum truque para as brancas, por exemplo O Alequim pode tentar torre c8, que foi o golpe dado na partida Mas aqui ele não funciona Porque se dama toma dama Torre toma torre, cheque e depois se recupera a dama O golpe funcionaria sim Mas, claro, que as pretas podem jogar dama d6 Simplesmente Não tendo nenhum problema defendendo a torre lá embaixo Mas o Alequim já estava doido para dar esse golpe aí Então ele jogou um lance fantástico, e5 Agora tem que jogar f toma e5 E ficar com a estrutura quebrada aí Só que o Flor não querendo estragar a estrutura de pinhões dele Dessa forma Ficar com o pé isolado da linha 6 Jogou f5 E agora não temos mais a casa d6 disponível O Alequim tacou o truque lá Torre c8 E está ganho Não tem defesa Se tirar a dama torre toma torre E obviamente se dama toma dama Torre toma torre, cheque E depois Peão toma dama Ganhando uma peça Fantástico Vários exemplos do Alequim Várias partidas Aí um exemplo do Tigorin Contra o Schlechter Muito interessante 1905 A situação das negras aí é desesperadora Com o Carl Schlechter Um bom jogador antigo Jogando contra o grande Tigorin Que jogou rei a 5 Ganhei, né? Acabou O Schlechter faz um lance aí Arrumando uma cilada Muito bem Feita A cilada é aquela coisa Que fica escondida Dama c7 Cheque Que parece ser um erro terrível Porque Depois de trocar as damas O branco tem 2 peões passados Tigorin Dama d6 Cheque imediatamente Não percebendo A astuta cilada Do Schlechter Vocês podem Descobrir qual é a astuta Dá uma paradinha no vídeo aí Pense um pouquinho Incrível Ele jogou Rei a 8 E tá empatado agora As brancas Com 2 peões a mais Não podem fazer nada A dama tá cravada Ela não pode sair dessa diagonal Pra lugar nenhum Se mover com o rei Perde a dama Nenhum dos peões Pode movimentar Então o único lance Que sobe Dama toma dama Afogando O rei preto Fantástica essa cilada Muito bem bolada Muito bem feita Pelo Caucho Elector Arrancou o empate Aí na posição Dificílima As ciladas também servem Pra gente salvar as partidas Essa aí Uma do Lasker E Marshall Também muito interessante O Lasker Nessa posição aí O Marshall acabou de fazer Rock grande Estranhamente Deixando Cair o peão De D5 O Lasker Seguiu Dama A5 Depois de A6 Bispo toma A6 B toma A6 Dama toma A6 Cheque Rei B8 Cavalo B5 Cavalo B6 Apesar das Peças Menos Ele tem muitas Chances de ataque E acabou ganhando A partida por ataque Mas por que Ele não comeu O peão de D5 Um estranho Difícil de ver O Marshall Também é outro Conhecido como Grande Truqueiro Se Cavalo Toma D5 O Branco Perde uma peça Incrível Não Não dá nem pra perceber Direito onde Mas vamos lá Bispo toma D5 Dama Toma D5 Dama G5 Cheque É um ataque duplo Obviamente Se não Se tirar o rei Perde a dama E se dama Toma a dama H Toma G5 Ganhando o cavalo Extremamente criativa E maldosa E maldosa Essa selada Também tirei De uma partida Comentada pelo Kasparov Uma partida Bem complexa Essa aí Mesmo depois Dessa seladinha Que o Lasker Revitou Deve ter pensado Ah esse Marshall Truqueiro Não vou cair Nesse Nesse peãozinho Não Aqui uma partida Alequim De novo Contra o Elvo Pelo campeonato Do mundo O Elvo Estava com o cavalo Em E4 Defendendo o duplo Em D6 Nesse lance Ele jogou Cavalo Toma um peão Que estava aqui em C5 Aparentemente Se descuidando Do duplo O Alequim Seguiu Bispo E3 E depois De uma defesa Difícil Dama C6 Torre F3 Ele acabou Conseguindo empatar Com certa dificuldade Mas o que aconteceria Se ele desse o duplo Esse lado Extremamente astuto Do Elvo Que o Alequim Também evitou Bispo D4 Cheque Rei H1 Bispo toma G2 Cheque Rei toma G2 Dama G4 Cheque Rei H1 Torre A1 Agora está perdido Está ameaçando Torre toma Torre E se a Torre tomar A Torre de A1 Dama F3 Mate Torre A1 Foi um lance de desvio Fantástico E claro Que o Alequim viu Senão ele teria dado duplo E perdido a partida Quando tiver O adversário Fizer algum lance Teoricamente Foi um erro Confira-se Realmente Não existe uma oscilada Ali por trás Mais uma do Tigore Tigore de Brancas E Marco de Pretas Agora o Tigore Vai levar a vantagem Torre B1 As negras O Marco ameaçou Torre toma Bispo Torre toma Torre Cavalo A2 Dando um duplo Dama defende a Torre Cavalo toma Torre Dama toma E Dama toma A2 Ficando as Pretas Uma grande vantagem Posicional aí Não pode tomar o Peão Não pode tomar o Peão De C6 Não deve Por causa Do contra-ataque Muito desagradável Mas Torre B1 É a vez das Brancas jogarem Tigore astutamente Jogou Rei H2 E o Marco falou Coitadinho Não viu né Torre toma Bispo Torre toma Torre Cavalo E2 Agora a diferença Do Rei H2 É muito clara O Tigore jogou Dama E5 Que poderia ser Jogado também Na outra linha Cavalo toma C1 Cavalo E8 Ameaçando mate Em G7 Indefensável Não tem como defender Mas por que Que ele jogou Rei H2 Se o Rei estivesse Agora em H1 Nessa posição final As Pretas Irogariam Dama D1 Cheque O Rei saia do cheque E Dama D7 Defendendo O mate Com a peça a mais Jogava muito Esse Tigore Também Viu tudo isso E evitou Com o Rei H2 Lá atrás Nessa posição Que ele viu O Rei H2 Muito bom Cálculo feito Por ele E claro Como nós já vimos Na aula de cálculo Importante Olhar os lances Com cheque Mesmo no fim Da variante Agora um exemplo Não vamos seguir Não vamos seguir a linha toda Não Que é um pouco complicado Mas ela Armou uma cilada Sensacional Jogou Rei H4 Aparentemente Não quer nada No livro dela Muito bom Ela combate O recorde do Fischer Ela Fala que o adversário Nem sonhou Com a cilada Você pode ver Ameaça Ela perguntando No livro Uma cilada É muito Muito astuta O Grande mestre Na marquês Também não viu Tinha que jogar Agora A torre E4 Cheque Mas Ficou meu Que a usina É obrigado Só que agora Entrou mal Dama G7 Cheque Duas exclamações Segundo ela Pude ver meu adversário Com a cara vermelha Agora Qual é a ideia? Rei Toma G7 Torre de F F7 Cheque Rei H8 Torre H7 Cheque Rei G8 Torre de B G7 Cheque mate Que cilada Mais sensacional Na época Ela era muito jovem Agora Qualquer um Que ela jogasse Que o Rei H4 Que faça Mulher Que me dá um truque E existem Muitas ciladas De abertura Não vão passar Por todas Tem livros Só sobre ciladas Por exemplo Nocautes Fulminantes Julian Hodson Tem vários livros Interessantes Sobre ciladas E nos bancos De dados Também Vou mostrar Uma cilada Muito famosa Que é O mate Do legal E4 E5 Cavalo F3 D6 Abertura Filiador Bispo C4 Cavalo C6 Cavalo C3 Bispo G4 Normalmente É mais recomendável Desenvolver A ala do rei Primeiro Mas Mesmo jogando assim Não vai causar Grandes problemas Se as pretas Jogarem corretamente A cilada A cilada Do legal Descrita Num livro Bem antigo E depois Copiada Em vários livros Uma partida De 1700 E pouco O legal Tocou no cavalo Nesse momento E o seu adversário Sambri Forçou ele a jogar Com o cavalo A regra Tocou Jogou Partida Sendo jogada No café Em Paris E diz que o legal Pensou um grande Tempo aqui E jogou Cavalo Tomé 5 Claro Quando ele mexia o cavalo Ele estaria perdendo a dama O Sambri Imediatamente Tomou a dama E morreu de líder Só que agora Tem mate De dois lances Bispo toma F7 Cheque Rei A7 Única Cavalo D5 Mate Esse é o famoso Mate do legal Que é furar Desse mate Desse jeito Que está aí Tem várias formas Depois foram descobrindo O correto aqui É jogar H3 O preto É forçado A trocar o bispo Pelo cavalo Porque se ele jogar Bispo H5 Agora essa cilada Funciona perfeitamente Cavalo Tomé 5 A diferença É que antes do H3 Como o legal fez Cavalo Tomé 5 As pretas Não precisam Tomar a dama Elas podem jogar Simplesmente Cavalo Tomé 5 Defendendo o bispo De G4 Na cilada Com a inclusão Do lance H3 O bispo Vai estar Indefeso Em H5 E a dama Vai poder Capturar Esse bispo Ganhando material Pelo menos Um peãozinho Vou mostrar Para vocês Que é interessante Com H3 Bispo H5 Cavalo Tomé 5 Depois de Cavalo Tomé 5 As brancas Jogam Dama Toma bispo E esse bispo Aparentemente Caindo em C4 Aqui É recuperado Com um truque Em seguida Dama B5 Cheque E come o cavalo Essa seria a forma Correta Do mate Do legal Jogando um H3 Aqui antes Ou em outra sequência Que não tem esse Tipo de perigo De levar o contra-truque Cavalo Tomé 5 Então Fiquem bem espessos Na cilada Partida de crianças Acontece muito Me lembrou Me entregou Atrás de um Aparente erro Pode haver uma cilada Muito astuta Como nós vimos Várias Interessantíssimas Muito obrigado Por assistir Nessa videoaula E até a próxima